Olá, eu sou o Thiago e estou de volta aqui em Horizon Forbidden West, Burned Shore, a DLC game E vamos lá, vamos continuar então, nós temos que ir falar com a Seika Tá por aqui, se eu não me engano Passa pra subir ali, pra atacar No episódio anterior a gente fez uma missão secundária, é muito maneira Não é uma missão 100% top, mas eu achei ela legal aí Que era a missão do Era a missão da A separação Agora nós vamos fazer essa próxima missão aqui com a Seika Hora de voar para o Alto Estelar? Sim, vamos lá Pode subir Pode subir Algum problema? É claro que não Não tem muito espaço Tudo bem Segura firme aí O Alto Estelar fica além das águas Bom, veremos se esse ancestral vivo é responsável pelo desaparecimento do meu povo Olha, lá dentro da ruína, talvez a gente ache dados que seu modelo de foco não consegue decifrar Tô enviando uma atualização pra você poder ficar por dentro Ah, obrigada Você lida muito bem com o foco Foi por isso que você foi exilada? Não exatamente Eles me exilaram quando eu nasci Na verdade, tudo que eu fiz depois, incluindo aprender a usar o foco, foi longe deles Pessoa familiar Vai ficando mais fácil O quê? Ficar agarrada a um heliômetro? Também Só se concentra em pilotar essa coisa, tá bom? Claro Lá na praia, tem alguns dos nossos barcos desaparecidos E pelo jeito, a encosta da montanha é cheia de construções É o que o vidente vai e viu Vamos tentar refazer os passos deles Eu vou descer Boa, vamos pousar Graças aos ancestrais Tá, vamos seguir o rastro do seu povo Vamos tentar descobrir por que vieram pra cá Parece que deixaram os equipamentos pra trás A balista aqui, tem uma máquina ali Que máquina que é aquela lá? O povo de ferroada Ah, aquela máquina que solta umas paradinhas ali, né? Agosta Bom, vamos seguir aqui A balista acabou com a blindagem da máquina Os virotes também parecem robustos Meu povo teve que lutar enquanto construía isso Mas seguiu em frente Vamos continuar atrás deles Olá Eles tinham uma operação tanto aqui Não sei Mas aposto que o Londra está envolvido Bom, parece que fizeram umas escadas pra chegar naquela escavação Mas o caminho está destruído A gente inventa um jeito de subir Tá, a gente tem que subir por aqui, né? Aquela ali Uma balista aqui Boa ideia, mas vamos precisar de mais apoios Ah, entendi Isso aqui é uma balista, né? Uma flecha daquelas ali Então eu tenho que acertar isso Pra poder subir aqui, ó Podemos usar os virotes como apoio Volto Vou subir e dá uma olhada Vai bem na escalada Melhor ir atrás dela Boa, hein? Sobe aí, Loi Opa Engarranchada aí Tem uma porta depois do abismo Vamos ver se dá pra subir por lá Vamos lá Vou primeiro pegar esse baú valioso aqui Mais um baú Balista Tem aqui em cima Vem upfront Ó Vem 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 Já Para ela subir, aí com a balista eu vou marcar lá. Tá bom, deixa eu marcar aqui. Aqui já basta. Tá bom, vamos dar escalada. Tá começando a esquentar. Que isso? O que essa seica arrumou aqui? Sei lá. Beleza, antes da gente entrar na ruína, deixa eu ver aqui em habilidades, que eu acho que eu tenho 8 habilidades para desbloquear. Vamos ver. Eu já estou no nível, aqui eu estou no nível 2. Que é essa aqui? Caramba, velho, olha isso. Olha que da hora, uma máquina bate na outra. Vamos tentar desbloquear isso aqui. Já dá para subir nível 3 já. Não dá para subir mais. Eu vou equipar. Eu acho que é uma boa isso aqui. Uma máquina bater na outra. Com bar porte. Seu povo deu um duro danado para chegar aqui. É como se estivessem atrás de algo. Ou eles foram ameaçados por alguém. Vamos achar sua irmã. Não se preocupe. Você não precisa me tranquilizar. Sama. Eu estou bem. Eu quero ajudar. Au. Ah, eu tenho essa porta. Será que eu abro ela? Eu imaginei que aqui teria alguma coisa mais focada em história, né? Ah, pegamos aqui um item de história. Ó. Vou abrir essa aqui. Tem que arrombar que essa aqui está quebrada. Ficou puro, hein? A gente tem que vir agora. Ah, vai. Aí. Poderia descer de uma vez, né? São rabotes. Fica ligado. Pode vir. Máquina nenhuma vai me parar. Eu acho que eu deveria ter comprado outras armas, viu? Agora já foi, ó. Preciso melhorar bastante minhas armas, para ser sincero. Tenho... Pera, eu tenho arma repetida, ó. Arque flecha aqui. Elementos repetidos, né? É ruim. Agora ali, o rabote é fraco contra a água. Não tem nenhuma arma que tem elemento de água, né? Tudo bem. Depois a gente vai focar nisso. O que é que tem pra cá, ó? Primeiro, no cofre. Nossa, ela já até desceu. Nem me esperou. Galera, eu só vou coletar aqui, mas eu não vou ver as histórias aqui. Um item ali. Ah, temos uma porta ali, mas é o foco principal da missão, é? Um protótipo de motor de foguete. Mas ele nunca saiu do solo. Ele foi projetado de uma maneira muito perigosa. Perigosa como? Ahm... Tudo num raio de 1.600 quilômetros seria envenenado se fosse usado. Ah... Vamos em frente. Então, esse motor era pra viajar pras estrelas? Ouvir os videntes falarem que os nossos ancestrais faziam isso. É. O Londra lançava foguetes no espaço em busca de recursos. Ok, mas por que escavar isso agora? Não sei. Vamos continuar seguindo o rastro. Certo. Aqui é o caminho que eu preciso ir mesmo. Tá ficando quente aqui. Uau. A ruína foi partida em dois. Mas os Quen continuaram. Ah, não. Caramba, mano. Olha isso. Maluco. Da hora. Vamos ver aqui. Esmagada. Parece ter sido algum acidente de trabalho. Essa é a Lina da cozinha. Éramos exatamente amigas. Mas ela não merecia trabalhar até morrer. Como o ancestral pode fazer isso com o meu povo? Conhecendo o Londra e a laia dele, não fico surpresa. Temos que dar um jeito de atravessar. Precisamos fazer um caminho. O que nós vamos fazer? Aqui só para pegar os itens que tem. Já vamos fazer o caminho. Vamos fazer o caminho. Vamos. Outra balista. Talvez dê para usar. Eu atiro dessa vez. Dá a vontade. Fiz um apoio para você ali na ponte. Tenta alcançar a balista ali em cima. Acho que dá, hein. Eu alcanço. Uh-oh. Ok. Eu poderia ter convertido a máquina. Por exemplo. Eu preciso. O que ela é? Tá. Foi todo envenenado aqui a fez um caminho lá para mim deixa eu só vim aqui pegar o Lutz Quanta lava aqui, a ruína praticamente virou um vulcão Ah, isso aqui tudo foi a seica que fez para mim Parece que eu estou escutando máquinas Ok, achei a balista, hora de retribuir o favor Não precisa gritar, eu te escuto pelo foco Ah, não é nada disso, vamos trabalhar E aqueles apoios para escalar Boa Já basta para eu chegar na primeira beirada Certo Eu acho que vai aparecer algum robô ali Vamos lá Mais robôs Estão aqui Acho que é a minha vez de desprimar Você acha que consegue ser melhor que eu? Vamos Eu senti essa daqui Eu tirou já só E acho que bati um novo recorte na balista Tá, tá bom Até que você atira bem mesmo Tá Parece que essa é a última Subindo Isso deve resolver Só preciso chegar até lá Como é que eu faço para chegar até lá, hein? Tá Será que é aqui? É É É para já Boa Aproveitar e vasculhar a sucata aqui Pegar um pouco de caco Pegar itens Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que sinistro aqui Pegar itens O que mais? O que mais que nós temos? É isso Vamos seguir já No geral, a exploração Do Horizon Forbido Ash Ela é Gostosa, não é uma exploração Que você Dança assim tão rápido A única crítica que eu tenho Em relação ao jogo Em relação ao jogo Como é contada a história Você se saiu muito bem Somos uma boa dupla Ah, que bom Eu sempre quis uma ajudante Ah, então tá bom Vai na frente Não sabe abrir porta sem a sua ajudante Só dei uma chance Certo, vamos ver até onde vai o rastro Do meu povo Ela é contada A história desse jogo É contada muito Através dos textos São textos longos Algumas vezes Um pouco cansativos Mas No geral é É tudo tão velho aqui O que eles poderiam Querer pegar desse lugar Teria esses textos aqui Tá vendo No geral Dá pra você entender A história Sem ler isso daí Sem ter o acesso A isso aí Mas Se você quiser Saber mais detalhes Aí você teria que Ver todos esses arquivos aí Muitas vezes Você nem vai Coletar esses arquivos Você vai passar Lotado por eles Tá Pra onde Que nós temos Que ir pra cá Caramba Quanto loot Outro acampamento Onde foi que todos eles Um mural Pintado por um pão É Eu acho que é Por que deixariam isso aqui Não importa Vamos pra frente Se você diz Mãe Deixou só arrombar aqui Primeiro Vou fazer bom uso disso Tem alguma coisa aqui Vamos ver Martelo celeste O que é isso aqui Ainda não Interessante Olha Gostei Vou colocar ele No lugar desse O que mais Que a gente pode fazer Aqui com ele Arbon Bobinas Então a gente pode Adicionar umas Bobinas aqui Pra dar uma Um buster Aqui Ah já existe Alguém usando esse Um plus Um plus de água Aqui Pra melhorar É O dano de água Dano elemental A gente já pode avançar Deve ser o centro Deve ser o centro De controle Da operação De mineração Espacial Do London Que lugar É Vamos ver O que encontramos Viagem né Deve ser aqui Pra cima Tá trancado De um código Temos que achar Outra entrada Talvez tenha Alguma coisa Nesses consoles Ativar aqui Acho que dá pra acessar O holograma Daqui Ah Tem dados aqui Deixa eu ver O que consigo acessar Muitos estão corrompidos Mas alguns registros Sobreviveram Talvez eu consiga reproduzir Encontrei a Evelyn Na sala de controle Caçando a senha Do London Nos registros Não sei como ela passou Pela segurança Mas Enfim Ela não tá muito bem Batia sem parar Na porta do London Implorando pra ele Salvar a vida dela Eu disse que ele se foi Mas ela não parava Teve que sair arrastada Essa foi a última gravação Todo o resto É de antes de 2065 Achou quantos registros? Três Não Quatro Quatro espaços Quatro dígitos A tal da Evelyn Achava que o código Tava escondido nos dados Vamos tentar encontrar Ok Parece que isso destravou Outro console É um rastreio De missões de asteroides Do London Ao longo dos anos E pelo visto Dá pra eu navegar Com o meu foco Então Não preciso do console Ok Tocando o primeiro registro Mandei pro seu foco Também pra consulta Dois mil e cinquenta Um ano De triunfo Aquela primeira missão Calou Mil pessimistas Quando adquirimos O asteroide Ficaram Na expectativa Quando voltamos Com riquezas Eles vieram Rastejando Com o rabo Entre as pernas Aquele voo Aquele voo Sempre vai cercá-lo A mim E a história A dois mil e cinquenta Hã? Esse é o ano Que o registro Menciona Mas tem três números Aqui Qual deles é o código? Ele mencionou O voo Parecia ser muito especial Pra ele Deve ser o número Do voo Então É Pode ser o primeiro Dígito do código Bom começo Avisa quando quiser Ouvir o próximo registro Ok Vamos ouvir o próximo Acessando agora Convenci a junta A quantidade de platina Naquela rocha Vale o risco Depois que pegarmos Eu vou fazer um anel De platina Para Evelyn Para ela levar Nossos louros A todo lugar Que cara legal Nenhum ano Nesse registro Só fala em platina E se alternar Entre os anos Talvez dê pra analisar Outro asteroide Vamos ver Não tem dados Nesse Cadê o asteroide O asteroide aqui? Tá aqui em cima Ó Pra ser Cadê o asteroide? Ué, cadê o asteroide? Ali Um desses asteroides Devia ter platina Certo Continua analisando Até achar Platina Essa deve ser A missão certa Mas qual o número? Não sei Vou reproduzir o áudio Convenci a junta A quantidade de platina Naquela rocha Vale o risco Depois que pegarmos Eu vou fazer um anel De platina Para a Evelyn Para ela levar Nossos louros A todo lugar Hum Acho que não é o número De voo dessa vez Isso O registro mencionou A quantidade de platina Beleza Talvez sim A vez é quando estiver Pronta para o terceiro Manda Ok Aí vai ele O acidente Agitou as formigas Advogados e publicitários Aos montes Fazendo controle de danos Reclamando das perdas Incalculáveis O que não vem É que cada morte É uma lição Sobre comodismo Inspiração para Alcançar a excelência futura Ele não enxerga Os trabalhadores Como pessoas Corrumpido Vamos para outro Sem dados Ah Esse aqui Menciona mineiros Oito pessoas Perderam suas vidas E o Londra Achou que não era Nada demais Achar os números Certos Fica por sua conta Esse é o terceiro número Só falta mais um Acho que só vamos ter certeza Quando colocarmos todos Pronta para o próximo Vamos ouvir Reproduzindo Meu concorrente principal Quis me bloquear No congresso Mas o cobalto vai ser meu Não importa quantos anos Demore para escavá-lo A JALU Recursos lunares Pode ficar na lua Todo o resto Pertence a mim Ok Acho que sei o que procurar Tá bom Um segundo Pronto Coloquei o último dos registros No seu foco Valeu Quando eu achar o último número Insiro o código todo Lá em cima Não tem dados nesse O quarto registro Menciona cobalto E a companhia JALU lunar Precisamos de um registro Com ambos É Procurando então Um registro Com ambos Cobalto Então Quebrado Já o lua e cobalto Deve ser essa Bom Eu acho Que é 3 2 8 5 Primeiro é o número Da nave Depois é o número Do É A quantidade De itens As duas vezes A quantidade De Paneladas De material A segunda É a quantidade De pessoa Por último A quantidade De anos Vamos ver Se é isso Né Então é 3 2 8 Olha Deu certo Vem Vem Seus aposentos Do Londra Bem no centro De onde ele Trabalhava Vamos ver O que Encontramos Essa relíquia Será que é Algum tipo De arma Vasculhando Aqui primeiro Vamos ver Quero Energia Vamos ver Um presente De um falso Amigo Um lembrete Para estar Sempre alerta Do que será Que se trata É Para que isso serve É tipo Um prêmio Eu acho A esposa Do Londra Era bem famosa Nessa época Que estranho Ele guardar isso Parece que não Estavam se entendendo Muito bem No fim O amor pode dificultar Abrir mão Registros de segurança Daqui E tem uma entrada Recente Estou perdendo A paciência Nova Recuperação De dados Quase concluída Preparei A antena norte Para a transmissão Está adquirindo Tudo de aeronáutico E operações especiais Certo Inclusive os arquivos Do PSM Correto Feito Pronta para a transmissão É uma pena Termos que reviver Justamente Aquele programa Em particular Nova Querida Temos uma missão Difícil pela frente Não podemos pegar Leve Vamos reduzir Sua matriz De empatia Em 15% Pode ser Ajustada Maravilha Agora transmito Os dados Imediatamente Eu quero dar o fora daqui Esse lugar parece Uma tumba Sobre o que ele está falando A antena norte Deve ser um transmissor Se a gente achar Talvez consiga descobrir Onde o Londra Resolveu se esconder Claro Mas por que ele voltou aqui? Eu explico depois Vamos achar uma saída Ponto de acesso Acho que é para cá Agora que eu tenho que ir É isso Apertei o botão errado Tá O transmissor Só pode estar aqui Por perto A estátua parece interessante Temos que acabar Com as máquinas Antes de conferir Hum Vamos lá Tô te protegendo Agora Ai Apagou a luz Caramba Caramba Mano Olha isso Caramba Opa, explodiu legal aquela ali, hein. Que isso, cara? Sai. Isso, comeu uma rabada aqui. Vou construir mais munição aqui, à medida que der, né. Pô, mas nem terminamos essa. Cadê? Boa. Eu vou acabar morrendo aqui, agora que eu vi. Tô tudo danificado aqui, hein. Meu pai. Boa. 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 Deve ter sido o último deles. Já posso conferir aquela estátua. Espero que isso esclareça tudo. Vamos pegar aqui o loot, porque foi tenso, hein. Isso aqui, que é isso aqui. Tá. Vamos lá olhar a estátua. Grande coisa pra lá, ó. Grande coisa pra lá, ó. Vou pegar porque eu tô... Eu não sei se a gente vai ter mais combate, eu tô praticamente sem vida. Vou pegar, ó. Principalmente as frutas aqui. Ok. Caminar. Equipamentos devem ser parte do transmissor. E aí, Londra? Onde você se meteu? Achei. Os dados foram enviados de um local a oeste. Dados do quê? O que tava acontecendo naquele holograma lá? E qual o motivo do Londra ter vindo aqui? E o que ele tá fazendo com o meu povo? Ele usou essas pessoas pra escavar em busca de dados. Parte disso tem a ver com um tal de IPSM, do qual eu nunca ouvi falar, mas de resto... Eu acho que ele quer construir uma nave. Pra partir desse mundo... Rumo às estrelas. Partir desse mundo? Por que alguém iria querer fazer isso? Tem algo que você não tá me contando. Ai, parece uma vidente! Cheia de segredos! Ah, é? É, mas e você? E agiu de um jeito estranho àquele mural na ruína. Pode me explicar? Ok. Acho que nós duas vamos ficar de bico calado. Tá certo, olha... O que importa é que... Sabemos pra onde o Londra foi. E é pra lá que ele deve ter levado seu povo. E sua irmã. É claro. Tem razão. Preciso atualizar o almirante antes de continuarmos. Vou usar o barco que vimos do alto pra voltar. Ok. Te encontro lá depois. E assim concluímos, então, a missão. A Seika tava bem esquentada. Falar do Nemesis pra Seika. Ela não merece mais essa. Agora não, ela tá preocupada com a irmã. O fardo seria pesado demais, né? Então, acho que é melhor me reabastecer. Encontro a Seika quando for a hora de ir atrás do Londra. Beleza. Então, nós já vamos aí pra missão Brilho das Estrelas, hein? É isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Não se esqueça de deixar um gostei. Compartilhar o vídeo. Isso ajuda a divulgação do vídeo e o canal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a série por aqui. Também se inscreva no canal se não é inscrito. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu. Fui.